Terremoto de 5,9 graus deixa 3 mortos e mais de 800 feridos do Irã. Imagem de casas destruídas após terremoto que atingiu a província de Hormodzgan, no Irã, no dia 2 de julho de 2022. Ao menos 3 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas em um terremoto de 5,9 graus de magnitude registrado na noite de sábado, dia 28, do noroeste do Irã, perto da fronteira com a Turquia e formou a empresa estatal. O sismo sacudiu a cidade de Coy, na província de Ajeiba e Jão, ocidental, às 21 horas e 44 minutos locais, ou 15 horas e 14 minutos de Brasília. Reportou o Centro Sismológico da Universidade de Teira. O terremoto provocou 3 mortes e deixou 816 feridos, declarou o governador da província, Muramadi Sader Motamedian, citado pela agência de notícias de Irã. O balanço anterior citava 2 mortos e 580 feridos, 30 pessoas estão hospitalizadas. Casas em quase 70 localidades sofreram danos. Nas zonas urbanas, os danos foram maiores que nos terremotos anteriores, na região de Simotamedian. Mais de 20 tremores secundários foram registrados e provocaram cena de pânico. Muitos moradores abandonaram suas casas e permaneceram nas ruas, apesar do frio. Imagens divulgadas pela imprensa iraniana mostram pessoas sentadas ao redor de fogueiras envolvidas em cobertores do momento em que uma onda de neve atinge o noroeste do país. O Irã se situa nos limites de várias placas tectónicas importantes e tem uma atividade címica frequente. Em 18 de janeiro, o terremoto de magnitude 5,8, perto de Coim, deixou centenas de feridos. O terremoto mais letal registrado no Irã, de magnitude 7,4, em 1990, no qual morreram 40 mil pessoas do norte do país, outras 300 mil pessoas ficaram feridas e cerca de 500 mil ficaram desabrigadas. O que é que não ia melhorar é essa questão dele emocional. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau.